Olá, sejam todos muito bem-vindos ao último dia do Festival Inspira. Hoje eu estou muito feliz porque a gente trouxe aqui 35 mulheres, mulheres realmente inspiradoras, no momento em que a gente precisa enaltecer as mulheres, no momento em que a gente precisa se empoderar mais, se reconhecer mais, se ajudar mais. E passaram mulheres muito especiais por aqui. E hoje eu tenho o grande prazer, a grande honra de receber Shirley Krenak, que é da comunidade Krenak, líder indígena, que vem fazendo um trabalho lindo de proteção das águas, de proteção dos direitos indígenas. Ela que tem um trabalho de pedagogia também com as crianças, levando conhecimento indígena muito mais longe. Então, acho que ninguém melhor do que a Shirley para estar conosco aqui nesse último dia e a gente conversar um pouco sobre a vida na aldeia, sobre os ensinamentos ancestrais indígenas, ela trazer um pouco isso, o poder da mulher dentro da comunidade e fora da comunidade. Então, é um grande prazer ter a Shirley hoje com a gente. Eu acho que foi muito bonito tudo que passou por aqui. A gente abriu um campo muito bonito de várias mulheres, várias perspectivas diferentes, vários campos diferentes dentro do universo feminino. E o universo feminino é tão grande, tão rico. Então, eu acho que nesse festival a gente pôde dar uma sapiada, assim, um pouco, em tudo que nós, mulheres, podemos ainda ser ainda mais potentes, podemos ainda nos desenvolver ainda muito mais, porque o mundo merece mais ainda o conhecimento feminino. E eu acho que é isso, né? A gente está num momento social muito importante, onde é muito importante que a gente valorize as culturas ancestrais, os povos originários. E por isso que eu fiz questão de ter uma líder indígena com a gente, de ter uma pessoa da comunidade indígena conosco, pra poder trazer um pouco essa paz, essa luz, essa cura indígena pra gente também, e um pouco do conhecimento dela, que é tão importante. Eu vou mandar aqui pra Shirley, pra ela saber que a gente já está aqui no... Ah, ela já está ali. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu espero que vocês, quem não assistiu as outras entrevistas, vocês podem conferir no YouTube, ou no site da Girls On Board, ou no podcast, está tudo disponível, pra vocês poderem consultar a hora que quiser, ouvir o que quiser, e se pegar nas informações que achar que são mais preciosas pra ti. E hoje, eu vejo como nós, mulheres, estamos num processo muito bonito de fortalecimento. Então, acho que eu acho que eu não podia ter parido coisa melhor durante essa pandemia, que foi o Festival Inspira. Estou muito feliz, assim, da Girls On Board abrir essa porta e abraçar ainda mais o universo feminino. Então, hoje vai ser uma grande honra, é um grande prazer receber a Shirley aqui, a gente poder conversar um pouco com ela. Ah, chegou, que bom, que bom, que bom, que bom. Isso. Erejé, que delícia que ela chegou. É isso, hoje vai ser um dia muito especial, já é, já está. Né? Olá, Xixi! Erejé! Olá, Erejé! Olá! Tudo bem? Erejé, querida, seja bem-vinda aqui. Tá podendo me ver bem? Tô, tô te vendo bem, sim. É porque aqui a internet não é 100%. Tá, tudo bem. E essa mata linda aí atrás, que delícia. Estamos aqui no quintal de casa, na aldeia. Que bom, você tá em Minas, né? Tua aldeia é em Minas, né? Eu tô em Minas, tô em Minas Gerais, no leste de Minas, o povo Krenak, ele... Nós moramos no leste de Minas Gerais, as margens do nosso rio Atu, no vale. Que delícia, do vale, que tanto a gente luta pra manter o mais intacto possível, mas depois de tudo que vem acontecendo, né? Tem muita luta a ser feita. Tem, tem muita luta a ser feita, tem muita coisa pra ser levada pra frente também, tem muita história pra ser contada, tem muito grito pra ecoar ainda nessa terra e no mundo inteiro. Pra todas as pessoas que realmente sabem o quanto é importante os povos indígenas pro nosso país. Sem dúvida, Sheila. É por isso que primeiro eu queria te agradecer imensamente por ter aceito o meu convite, porque é muito importante a gente poder ter, assim, uma abertura e uma liberdade de conversar com pessoas que estão trazendo cura, que estão trazendo um trabalho de guerrilha, no sentido de defender as nossas terras, o nosso povo originário. Então, obrigada por se dispor aqui um pouquinho pra gente, pra conversar. Eu, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu sempre gosto de tocar minha flauta, antes, né? Pedindo aí proteção, pedindo força, pedindo luz, né? E abrindo o caminho pra que todas as palavras que a gente, que sair da nossa boca nesse trabalho, possa chegar no coração de muitas pessoas. Possa chegar no coração de muitas pessoas mesmo. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Tanto o povo indígena como o povo negro, nós estamos enfrentando uma onda de racismo muito grande. E a força que ecoa dentro do coração da gente é essa força que a gente tem a intenção de colocar dentro do coração de vocês. Nós respiramos o mesmo ar e bebemos a mesma água e pisamos na mesma terra. Então, não há porquê a gente ser tão discriminada. Não há porquê tanto ódio do nosso corpo, da nossa história. E vamos liberar, geral, essa energia positiva pra que muita gente possa nos escutar nesse exato momento. Ere-hé, querida. Ere-hé, que bom. Uma saudação muito maravilhosa que o meu povo tem. Ere-hé significa tudo de bom e belo. Ere-hé, tudo de bom e belo. Tudo que é bom, tudo que é positivo, é Ere-hé. Ere-hé, querida. Vamos lá. Vamos pedir permissão pra nossa conversa de agora. Ere-hé, querida. Vamos, que vamos. Ere-hé, gratidão, viu? Gratidão pelo carinho, pelo convite que vocês fizeram na minha pessoa. Tô muito feliz. Que bom, eu também tô. Tô até emocionada pra te falar a verdade. Ô, Shirley, eu queria que você contasse um pouco como foi a sua vida, sua infância na aldeia. Como que foi a tua juventude, um pouquinho, pra gente conhecer um pouco do teu mundo. Ô, meu mundo. Meu mundo é cheio de luta. Meu mundo é cheio de luta, mas é mais cheio de conquista. É, porque um mundo cheio de luta é um mundo cheio de conquista, claro. Então, eu tenho agora 39 anos, né? Vou fazer 40 anos esse ano e tô muito feliz pelos 40 que tá chegando. É mais um tempo de experiência, é mais um tempo de sabedoria, né? Meu nome na língua significa... Jukurnan, Shirley Jukurnan Krenay. Então, Jukurnan significa mulher. Mulher viva na luta, nova. Então, a gente sempre tá em luta. E o meu espírito nunca vai ficar velho, sempre vai ficar em luta, sempre vai ficar vibrante na luz. E a minha infância na aldeia foi muito bacana. Meu pai era chefe de posto. Ele começou na Fundação Nacional do Índio como tratorista. E constantemente ele tava trabalhando em diversas aldeias, né? Sempre tava arando terra, trabalhando nas aldeias. E a gente sempre tava em mudança também, né? E cada um dos meus irmãos, nós somos em... Na verdade, nós somos em cinco irmãos, né? Eu, Douglas, Giovanni, Ju na Índia e meu irmão Jefinho, que foi criado pelo meu pai. Ele não é indígena, é um negro, lindo, maravilhoso, que hoje mora na França. Trabalha, é um músico lindo, mora na França. E cada um de nós tivemos uma luta muito grande pra conquistar os estudos, né? E a vida na aldeia foi muito bacana. Foi um tempo em que a gente mergulhava no Rio Doce. Foi um tempo em que a gente brincava dentro d'água. Foi um tempo em que a gente pescava com peneira debaixo dos arranha-gato pra pegar camarão. Foi um tempo em que a gente descia o Rio M, o Rio Doce, brincando em cima de bananeira pra poder boiar dentro d'água, pique-esconde, tudo dentro d'água. Então, a nossa coletividade na infância era de brincar muito dentro d'água, sabe? A gente tinha muito isso. Nós conseguimos ter ainda e ver e participar desse processo de cura dentro do Rio Atu. E foi uma grande luta, foi muito difícil perder isso. Quando a gente tem essa perda do Rio, é como se a gente estivesse perdendo a infância da gente também. Porque todo o processo de coletividade do povo crenaque é dentro d'água. Então, a gente usava o Rio pra pescar, usava o Rio pra pegar as plantas medicinais pra fazer chá. Quando a gente era pequeno também, escorregava nas pedras pra cair dentro do Rio, entendeu? A brincadeira de pique-pega era atravessar o Rio de um lado e o outro, sabe? Todo dia a gente atravessava o Rio pra poder ir do outro lado, pra pegar o ônibus pra ir pra escola. Então, assim, não foi fácil, não. Pra hoje a gente falar que tem faculdade, que tem todo o processo de ensino superior. Foi uma luta muito grande. É acordar todo dia, quatro horas da manhã, andar uns três, quatro quilômetros pra poder atravessar o Rio Doce. E ir pra escola, da escola daqui do outro lado do Rio, ir pra Resplendor estudar, sabe? É isso. A luta nossa foi isso. Muitos parentes, muitos primos, a gente fez, cansou de fazer esse trajeto pra poder conquistar os estudos. Então, a vida do povo crenaque e dos jovens também nunca foi fácil. E se hoje a gente tem toda essa conquista, é porque houve muita luta lá atrás dos nossos antepassados. E aqui, dentro da aldeia, a gente valoriza muito essa questão do saber. É muito importante buscar estudo. É muito importante conhecer o outro mundo lá fora também. Porque a gente precisa lidar com esses dois mundos, saber como lidar. Pra poder levar pra frente todos os nossos desejos, anseios. E também documentos que possam ser lidos por outras pessoas, né? E pra isso a gente precisa também do estudo do não indígena. Além do nosso, que já é grande. Exato. E Shirley, me fala um pouquinho, assim, dessa batalha dos seus pais, pra que vocês pudessem estudar, né? Você acabou fazendo jornalismo, você acabou fazendo faculdades. Como que foi pra você conseguir ir pra faculdade? Como que era pra você estar dentro de uma faculdade, estudando? Não, pra mim foi muito louco. Foi fácil não, porque é um outro mundo, sabe? Eu acho que quando a gente conseguiu entrar pra dentro da faculdade, quando eu consegui entrar pra faculdade, tudo era novo pra mim. E foi muito difícil, eu confesso que foi estranho também, né? E tinha muitas coisas que a gente não tinha condições de ter. Cursos de aperfeiçoamento, cursos de computação, essas coisas a gente não tinha. Então a gente chegou, eu cheguei meio, meio, bem cru, assim, dentro da universidade, em questões de tecnologia, mas do saber não. O saber sempre foi muito grande dentro da universidade. E dentro da universidade, eu me formei na Univale, né? Aqui de Governador Valadares. E foi um processo de muito contato. Muitas pessoas estranhavam, porque eu tinha muito costume de ir pintada pra universidade, sabe? Com o rosto todo pintado, pintado de genipapo. E isso é constante na universidade. Então logo depois que eu entrei na universidade, veio meus irmãos Douglas, veio meu irmão Giovanni. Deu uma travadinha aqui, a Shirley tá ali no quintal da casa dela. Então talvez a gente tenha alguns probleminhas, às vezes, de internet, mas já volta. Que delícia! Eita! Já vai voltar, gente. Shirley tá ali... Contar pra gente um pouquinho... Aí, caiu, mas ela já volta. Podendo contar pra gente um pouquinho da vida dela, né? Na comunidade indígena e essa batalha pra... Ah, pra conseguir estudar, assim, né? Ter que querer muito fazer parte também, né? Levar a cultura indígena mais longe. E trazer pra nós esse presente, que é trazer a comunidade indígena pra gente, né? Os ensinamentos da comunidade indígena. Que demais! Que demais! Uau! Vamos ver aqui um pouquinho a Shirley voltar. Oi, gente! Que presente ela tocar essa flauta pra nós, hein? Que presente! Elehé, que lindo! Vamos ver aqui. A Shirley voltou. Que bom! Espero que a internet se mantenha forte agora. Aí! Aí! Foi mergulhar no rio, né? Aqui a internet é bem fraquinha. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Às vezes não... Agora sim, tô. Então, você tava comentando da história de ir pra faculdade, da estranheza que era pra te fazer parte. Será que ela tá me ouvindo? Ai, gente! Essa coisa da internet, né? A gente vai mais longe, mas às vezes não vai tão longe. Ai, ai... Seguiu fazer, né? Duas faculdades. A Shirley fez jornalismo, a Shirley fez publicidade e propaganda e como ela mesmo tá falando aqui, não era fácil, né? Ir até... Até... Já não era fácil estudar. Imagine ir pra faculdade, chegar lá, né? Com toda a cultura e tradição indígena. Não devia ser muito fácil mesmo. Então, é iluminado ter ela aqui com a gente hoje, podendo trazer um pouco da comunidade crinac pra gente. E vamos todo mundo trazer uma boa energia pra internet dela firmar. Exato, internet tá fraca, mas... Tenta fechar os outros aplicativos, encontre um lugar, Shirley, que vai vir a melhor energia pra gente poder fazer essa live. Porque vai, vai, vai acontecer. A gente precisa levar essa sua palavra pra ainda mais longe, que é super importante a gente ter. Bom dia, tudo de bom pra todo mundo. Que legal. Gente, estão perguntando por que que eu chamei a Shirley, né? Como que eu vim conhecer, eu venho há muito tempo, eu acompanho o trabalho de várias pessoas que vêm divulgando o trabalho indígena, de vários indígenas que vêm, né? Trazendo a palavra da comunidade e... E, enfim, aí eu fiz... Eu tenho... Eram as pessoas que eu queria trazer e eu venho acompanhando o trabalho da Shirley. E eu achei importante trazê-la aqui, pela força da mulher que ela é, e que estão esperando estabelecer a ligação aqui. Mas vocês vão entender um pouco mais, assim, o processo de tudo, né? Porque eu acho que é importante também essa coisa de... O interesse também do povo indígena, o interesse, assim, que eu digo, saber a importância de levar a palavra e o esforço todo dela pra conseguir estar mais próximo da comunidade branca e trazer a palavra do povo indígena pra gente, porque a gente precisa aprender muito. Eu espero que a galera aí fique animada, porque aqui a internet é assim, nós estamos dentro da aldeia, né? Então, a internet vai e volta. Então, são os piques aí de energia que a gente tem que vibrar pra trazer a positividade pra live. É isso. Então, você tava falando que você ia pra faculdade, às vezes, toda pintada, chegava lá fora a sua instituição. Sim, sempre. Né? As pessoas... Sempre, meu pai sempre introduziu a importância de andar pintado, de ir pros locais, de ocupar os espaços de uma forma muito respeitosa. E o tempo foi passando na universidade e todo mundo já começou a aderir ao movimento, muitas pessoas já começaram a visitar, a querer saber mais sobre a cultura, a querer saber mais sobre as histórias. E desde os meus 13 anos, eu sempre viajei com meu pai, sempre fui pra outros lugares pra fazer palestra, falar sobre o meu povo. Eu e meus irmãos, nós fomos muito criados nessa linha de sabedoria e de levar adiante a história do povo nosso. Foi dessa forma que o nosso pai nos criou, né? Uma grande liderança, Valdemar e Tchocchoclenac. E a minha mãe, Ruth, Ruth Bezerra. Então, a gente tem um orgulho muito grande, né? De ter todo esse processo educacional bem fortalecido, que é isso que nós somos hoje e é isso que todo mundo conhece. Através de toda essa educação que nós tivemos de base, de todo esse processo de história de base, é que faz fortalecer o nosso povo hoje. Por isso que eu tô aqui, por isso que você me procurou. Isso tudo veio através de um processo de uma educação, de uma base muito fortalecida, sabe? Que é isso que a população, que o nosso país precisa ter. A gente precisa ter uma base educacional fortalecida, pra gente poder enfrentar todos esses problemas que tá surgindo agora. Tanto da questão da pandemia, como já um problema existente, que é a questão do racismo, né? A questão da falta das nossas terras, a questão da falta de uma educação adequada, a questão da falta de uma saúde adequada. Então, tudo isso nos remete a ter e a fortalecer a nossa educação. Que é através da educação que a gente consegue levar palavras e a história do nosso povo adiante. E eu agradeço muito todo o processo de história que eu vivi e que eu ainda vivo. Que é através disso que muitas pessoas, que muitos países estão conhecendo a história do povo Krenak hoje. Sim, total. E, Chile, você falando isso, me veio que você escreveu a Cartilha Krenak também, que conta um pouco da história da comunidade. Pode contar um pouquinho sobre os dois livros que você já escreveu? Claro. Tem o livro A Onça Protetora, né? Que é uma história contada pelo meu pai. Meu irmão Giovanni desenhou com 12 anos. Eu escrevi com 12 e meu irmão desenhou com 8. E só aos 22 anos... E só aos meus 22 anos que a gente veio lançar o livro. Quando eu fiz 22 anos que a gente pensou em lançar o livro. E foi editado pela editora Paulinas. É um livro maravilhoso que conta a história de um Borum. Borum, para nós, significa a essência do ser. O nativo daquele lugar. Isso significa Borum. Transformação que ele teve que passar para proteger o povo dele. Então, que transformação é essa? O que aconteceu nessa transformação? Quais foram os ensinamentos dessa transformação? Então, o livro vem trazendo esse conto. Essa história. Que, para nós, é uma história muito verdadeira. Que tem muito a ver com o nosso processo espiritual. E a Cartilha. A Cartilha Krenak foi mais com a intenção seguinte. Eu, meu irmão, Douglas, Giovanni, Itamar, Cida, Letícia, Aleixo. Em parceria com um projeto no Banco Itaú Cultural. Além da Cartilha, foi produzido também o CD. E além do CD, também foi produzido um vídeo documentário. Contando mesmo todo o processo de história e de luta. Até a chegada da lama na nossa aldeia. Aqui em frente da nossa aldeia. Então, é um vídeo documentário maravilhoso. Que está correndo o mundo inteiro. Participando de diversos concursos cinematográficos. E a Cartilha, ela conta. Ela foi construída toda com uma visão pedagógica. Porque eu faço muito trabalho de universidade dentro de escolas. Já trabalhei, já fiz trabalhos aí em Portugal, em Lisboa. Em parceria com a faculdade, com o Instituto Malmaus. E foi muito bacana. E eu espero ainda que a gente possa ter mais oportunidade. De levar mais ensinos. E a história do povo krenak para dentro das escolas em Portugal. Porque é muito necessário contar uma história de forma verdadeira. E que todos possam entender o processo de Portugal. Dentro da história do povo krenak. Que tem muito sofrimento. E tem muita história para ser contada. E como eu não tinha um material didático. Para poder estar levando para as pessoas. Para os alunos e tudo. Eu falei, a gente precisa criar um material didático também. Então, a Cartilha foi toda construída nisso. Então, tem toda uma linha de tempo de luta dentro da Cartilha. Tem depoimentos de parentes. Tem depoimentos dos antigos. Fala sobre os anciões. E fala também de toda essa luta travada contra a mineração. Então, a Cartilha é muito poderosa. E foi toda produzida por nós. Design. A Cartilha. Textos. Fotos. Tudo isso foi feito pelas nossas mãos. Então, por isso que a Cartilha ficou tão rica. E tão cheia de informações verdadeiras. Sabe? E ela não está à venda. Ela é uma Cartilha que nós não vendemos. Ela é uma Cartilha utilizada para trabalhos pedagógicos. pedagógicos, quando a gente é chamado para um determinado trabalho pedagógico em escola, universidade, instituições de ensino, a gente leva as cartilhas para poder estar tendo todo um procedimento de aula mesmo. É aula, entendeu? A gente vai para dar aula, para falar, para ensinar de verdade, junto com todo esse material. Ai, que lindo, cara, é muito legal tudo isso. Tô animada. É muita coisa, o povo nosso trabalha pra caralho. A gente tem uma intenção muito grande de mostrar, né, por muito tempo o meu povo ficou proibido de falar a própria língua, por muito tempo nós ficamos esquecidos do governo, fomos considerados um povo extinto, que não existia mais. Então eu acredito, assim, que todo esse processo de educacional histórico mostra para os meios de comunicação, para os meios de educação que nós estamos muito vivos e fortes, né, e lutando todos os dias para manter intacta a nossa cultura. E toda a nossa linguagem, todas as nossas pinturas, nossos rituais, nós temos tudo isso. Chida, eu queria que você falasse um pouquinho a importância da mulher dentro da tua comunidade. Olha, as mulheres são bravas, guerreiras, cara, quando a gente vai para a luta, a gente vai para a luta mesmo. Fazendo sol, chuva, a mulherada aqui é firmeza, né? E teve, eu sempre falo sobre um trabalho que foi realizado na Universidade da UFJF, que a gente sempre está em cursos de extensão. Como eu organizo junto com os meus amigos na coordenação de cursos pedagógicos, da coordenação de pedagogia do curso de extensão, a gente sempre organiza os cursos trazendo os próprios parentes para contar história, para falar sobre processo de luta. Então, teve um trabalho em que meu irmão foi convidado e teve uma pergunta para ele, falando sobre qual a importância das mulheres, como que é esse processo dos homens com as mulheres, ele deu uma resposta assim, bem pequena e bem clara. Irmão Douglas, ele falou assim, vocês pensam que na nossa comunidade, nós que somos os guerreiros, né? Mas vocês precisam entender que nós somos apenas os escudos delas, quem realmente luta lá atrás são elas. Nós somos os escudos. Então, somos os escudos. Nós protegemos. Então, são os guerreiros que nos protegem. Aqui tem o ensinamento. Nós somos mulheres. Todas as mulheres têm o poder de cura. Toda mulher tem o poder do cuidado, né? De cuidar, de saber, de sentir. Então, é um processo diferente. E o que é mais importante é que a gente precisa colocar esse processo, tanto de ser escudo como ser sábio em equilíbrio, né? A gente precisa colocar isso dentro da vida da gente como equilíbrio. Masculino e feminino entrar em equilíbrio para que a gente possa conseguir trazer toda a positividade para dentro da nossa história, para dentro da nossa luta, né? Enquanto houver desequilíbrio entre masculino e feminino também vai acontecer muita desgraça no mundo. Então, quando todo esse saber tanto do homem quanto da mulher andar junto, muita coisa boa vai acontecer. Muita doença vai parar de surgir, muita morte também vai parar de acontecer. Bom, eu acredito assim, né? Mas cada um tem sua visão. Eu também acredito assim, total. Eu acho que é exatamente esse momento que eu acho que não é à toa que existe o Festival Inspira e todas as coisas dos movimentos que estão acontecendo de empoderamento feminino que, né? Acho que as mulheres também foram muitos anos sucumbidas, assim, apagadas, tentadas, né? O nosso poder, a nossa conexão com o espiritual foi muito tempo abafado, né? E a nossa potência, como você disse, de cura é muito forte. E eu acho que é muito importante isso que você está colocando até porque o poder, né? Ancestral, indígena, das mulheres e o poder de cura da mulher que vem da comunidade indígena também é muito forte e a gente precisa muito disso, né? Com certeza. E aqui, uma das nossas preocupações que com a chegada da lama matando todo o atu porque a gente se encontra ainda em ritual fúnebre, né? Nós ainda velamos um rio que nós não temos mais. Ele corta toda a nossa aldeia, todo o nosso território é cortado pelo atu. Nós chamamos de uatu, né? Que é o rio que corta. É, o rio que corta. E os nossos anciãs sofreram muito com a chegada da lama aqui e todo o processo de poluição provocado pelas mineradoras Samar, Vale e BHP. E tem muita gente que não fala o nome, que tem medo, mas a gente tem que falar quem é culpado de tudo isso que aconteceu no nosso vale. E até hoje, os nossos anciãs sofrem por causa disso, porque uma história era contada em cima de uma pedra. À noite, os anciões levavam os meninos para poder esquentar a fogueira numa pedra, assar um peixe em cima de uma pedra, assar uma batata mais do rio, sabe? E hoje não tem como fazer isso mais. As aulas aqui, educacionais, são aulas práticas. Quer falar sobre o peixe? Então vamos mostrar o peixe. Quer falar sobre o rio? Vamos lá mostrar o rio. Quer falar sobre as plantas que tem no rio? Vamos mostrar as plantas que tem no rio. Só que agora a gente não tem como fazer isso mais. É buscar um novo, uma outra forma de viver, sabe? Em cima de um crime que não fomos nós que provocamos. Foi a ganância do homem de querer dinheiro em cima de dinheiro. Então é... Eu vou te falar que o meu povo é muito guerreiro. De todo o processo de luta nossa, não teve um tempo de descanso, não teve um tempo de paz. Todo dia a gente acorda aqui pensando já o que nós vamos... Qual vai ser a luta de hoje, sabe? É muito difícil você dormir tranquilo aqui dentro da aldeia agora. Agora nós estamos num processo de luta 24 horas por dia. É, imagino. Até por toda a situação governamental que a gente tem no Brasil que, enfim, que atrapalha ainda mais a situação e deixa a coisa ficar um pouco mais complicada ainda. Mas... Shirley, nesse processo de vocês, depois do processo que teve de muita sujeira da coisa do Rio Doce, de vocês perderem grande parte da terra de vocês e essa luta toda que está vindo muito forte, ao mesmo tempo teve uma fortificação muito grande com a internet. E vocês também ganharam uma voz um pouco mais alta, eu acho, que com a internet. Como que vocês estão fazendo, se organizando para usar isso? Como que vocês estão conseguindo nessas organizações diárias? Como que vocês estão conseguindo se organizar para levar ainda mais longe usando a internet ao favor? Olha, os encontros que vêm acontecendo no mês de abril mesmo foi muito puxado porque teve o acampamento Terra Livre online, né? Então, aqui a gente ainda tem, conseguimos participar de muitos trabalhos de live, eu participei da organização desse trabalho também, do acampamento Terra Livre de Ocupação Negói Jajara e demais guerreiras desse trabalho. E a gente está entendendo que nós não estamos só demarcando, buscando por demarcação de terras, sabe? A gente está buscando demarcar as telinhas aí também, sabe? buscando espaço e aprendendo a lidar com esse meio de comunicação que até então para todas as aldeias indígenas é um meio de comunicação novo, né? A gente está aprendendo a lidar com isso. E de que forma lidar com isso? Aproveitando o espaço para falar sobre os nossos direitos e anseios, né? Então, a gente está entendendo o seguinte, já que nós não estamos podendo ir para a rua ou fazer as nossas manifestações como é de nosso costume também, vamos fazer as nossas manifestações e demarcar os meios de comunicação. Essa é a nossa intenção, utilizá-los para fazer o nosso bem, né? Enquanto a gente, não é fácil porque a juventude hoje em dia, dentro ou fora da aldeia, vê os meios de comunicação com outros, alguns vêm com outros, com outra visão, mas muitos povos indígenas, muitos jovens indígenas estão utilizando os meios de comunicação para falar, para denunciar, para mostrar a história do povo, sabe? E através disso a gente vem demarcando telinhas aí e mostrando para o povo, o povo indígena também sabe falar e lidar com os meios de comunicação. E é muito bom porque nós mesmos estamos produzindo os nossos próprios trabalhos, sabe? Não tem ninguém produzindo pela gente, então isso é importante. então a verdade está sendo levada, é verdade nua e crua, sem interferência de ninguém. É o povo indígena dentro da sua própria aldeia mostrando como é que a gente vive e como é que a gente faz para sobreviver diante de tanta desgraça que está acontecendo no nosso país por causa desse governo infeliz que é o governo do Bolsonaro. É, e é muito lindo isso que você falou, Shirley, porque é levar a palavra do povo indígena pelos próprios indígenas, não é alguém contando a história, são vocês mesmos contando as suas próprias histórias. Isso é muito importante e muito empoderador não só para vocês, mas para todos que acreditam, que sabem do poder que é os povos originários e o quanto que a gente precisa valorizar. Então eu acho que isso também para nós, assim como brasileiro, falando aqui como brasileira, mas é extremamente importante e bonito, sabe? Super bonito. e também... Olha, eu não queria, só para deixar bem informado que além de todo esse processo de luta que a gente vem passando aqui no Vale de Minas Gerais, nós também, eu acabei, de todo o trabalho que a gente vem organizando e como ficou muito puxado para mim, que eu acabei não dando conta de tanto trabalho. Então aí a gente, com a ajuda dos meus irmãos e de alguns amigos, nós formalizamos o Instituto Chile de Ucurnan-Crenac. Ah, é? E eu estou aqui aproveitando esse momento para agradecer todas as pessoas que ajudaram fazendo doações e a gente conseguiu ajudar muitos parentes e ainda estamos ajudando muitas pessoas, sabe? E isso é muito importante. E eu estou muito feliz por isso, porque é um trabalho de formiguinha, que agora está dando um fruto muito grande. E eu estou muito feliz. Nós estamos ajudando o povo Machacali, veio muitos produtos de insumo aqui para a minha aldeia, o povo Machacali, a gente está ajudando o povo Guarani lá de, de, do outro estado também, Rio Grande do Sul, e também ajudamos o povo Cajuna também, do Belém do Pará. Então, tudo está saindo do... Deu uma travadinha, já volta, está indo bem, a gente está com a internet fortalecendo aqui a nossa comunicação hoje, mandando mais energia para manter o sinal da internet forte, para a gente continuar com isso, com esse papo tão lindo com a Shirley aqui, tão rico, tão importante, e tão fundamental. Nesse plano que a gente está vivendo nessa vida. Ó, Douglas, obrigada aí, obrigada a todo mundo por estar presente aqui, que a gente possa levar o conhecimento do Crenac ainda mais longe, da comunidade indígena brasileira ainda mais longe, com tantas coisas que eles têm para nos ensinar e vêm nos ensinando, né? Vou pôr depois para vocês o link da fundação, da Shirley, que é muito legal, vocês podem conferir como também ajudar, como ajudar a comunidade, e eu vou querer aqui saber um pouco mais dela aqui, para ela contar um pouco mais como é que os projetos vêm se desenvolvendo envolvendo nesse tempo. E fiquem todos sabendo que a Shirley é extremamente aberta para ir dar aula, para ir fazer as palestras, para levar a palavra ainda mais longe, o conhecimento do povo dela ainda mais longe. Então, saibam todos dos que entram em contato com a Shirley para levar ela para onde tive que o vento levar para a gente poder abrir mais ainda os campos. Pronto, voltamos. Continua aqui, fala aqui para mim, Shirley, e nesse... A internet está caindo, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Está tudo bem, dá um mergulhinho e volta. E como que funciona o projeto? Ele é feito a partir de doações? Como é que vocês desenvolvem? Como que vocês ajudam e decidem como é que vai ajudar o quê? Então, como ainda é um trabalho novo, nós estamos ainda com todo o processo de papelada burocrática que você sabe que tem que ser feita. Mas enquanto isso não se conclui, as ações do Instituto andam firmes e fortes. as pessoas que querem fazer parte desse trabalho, fazer doações, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, me chamar no Instagram. E eu peço aí desculpa também porque tem muita gente mandando muito artigo para ler, para participar de muita live e às vezes não tem como participar de tudo, devido à internet. E eu peço desculpa por isso também, que muita gente manda muita coisa graças aos maretos. Mareto significa espírito bom, tudo que é bom vem dos maretos. Guiar que significa Deus, Deus, né? Então, a gente é guiado por todos esses espíritos de luz que fazem parte da nossa vida 24 horas por dia. É isso. Que delícia. E, Shirley, me conta uma coisa. Você já foi, viajou para vários países, você já participou de vários encontros de líderes indígenas. Conta um pouco para mim, para onde você já foi, para onde que... Nossa. É, um pouquinho para a gente, por favor. Nossa. Olha, eu já fiz um trabalho na Alemanha por 30 dias, eu fiquei 30 dias na Alemanha, visitando, eu tive contato com mais de 2.200 alunos em diversas escolas, levando toda a história do povo Trenak para essas escolas. Então, praticamente quase todas as escolas na Alemanha, eu tive contato. Desde a mais poderosa até as que realmente não tem tanta questão, assim, de andamento educacional. Fui em todas. E levando muito trabalho. Eu com a parceria do Diogo Chavante, filho do Mário Juruna, e a gente fez uma parceria levando aí a história do povo Trenak e a história do povo Chavante para dentro dessas escolas. E foi muito rico, foi muito lindo. E também participo dos encontros onde são chamados todos os mestres espirituais xamãs, de um fogo chamado Kiva, que acontece todo ano em cada determinado país. E é um encontro onde é chamado só os grandes mestres para poder participar desses trabalhos. E eu fico muito feliz do convite ser lançado a minha pessoa e de estar participando. de sinal de que eu estou fazendo coisa boa. Tá, ou se tá. Então, Alemanha, Dubai, Índia. Na Índia eu fiquei 30 dias e foi uma descoberta maravilhosa, porque tem muita gente que se abala, perde a fé por coisas tão pequenas, né? E quando eu fui e quando eu fui à Índia, um dos meus aprendizados é que eles lá têm tantos problemas e a fé é inabalável. Sabe? É como se não tivesse problemas ao redor. Eles continuam intactos na fé. Então, eu aprendi muito com isso. Eu falei, poxa, às vezes a gente fica meio abalado com coisas tão pequenas e acaba ficando abalado na fé também. E olha lá. Então, foi um ensinamento muito grande. 30 dias na Índia e eu só aprendi junto com todos os abuelos que foram pra lá no fogo sagrado do Kivu, que aconteceu lá também. Então, muitos países. Eu já, 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 já Holanda. Fiz um trabalho na Holanda também um ano passado. Minha filha foi, a Iná, né? E, e foi, foi maravilhosa. E a gente, aqui dentro da, da minha família, por exemplo, a gente procura muito passar esse saber, sabe? É, de força, de ser aguerrido. O mundo lá fora, o mundo no qual a gente vive, tá muito difícil e a gente não sabe como é que vai ser o crescimento dessas crianças se a gente chegar a faltar. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem aguerridos o mais, o mais rápido possível, né? Porque o mundo, infelizmente, tá num processo de, de, de luta constante, né? E a nossa preocupação é grandíssima com isso. Então, assim, o meu diário de bordo tem muita história pra contar. Se a gente ficar aqui o dia inteiro, não repete uma história de tanto que tem. Ai, que gostoso, que coisa boa, viu? E, Shirley, nessas andanças todas que você teve por aí, como é que você faz? Como é que vocês conseguem bancar tudo isso? como é que vocês conseguem trazer, né? Conseguir, sei lá, criar a cartilha, criar as coisas, viabilizar as coisas pra poder estar presente? Parceria, minha filha. Com parceria, é bem organizada e bem feita, a gente vai longe. Olha aí, eu tô em parceria com você, daqui vai, vai, daqui, daqui pra frente só vai vir trabalho bom, né? Então, se a gente sabe lidar com as parcerias corretas pra todo um processo de trabalho e de luta, tudo dá certo. Agora, se você desvia pra uma parceria totalmente inviável, aí nada flui. Então, todas as viagens são parcerias, né? As pessoas arcam com tudo pra eu estar participando de todos os trabalhos, né? E, e nesses trabalhos a gente leva toda a cartilha de um saber, né? Todo o saber pra essas pessoas conhecerem, porque o meu propósito é levar a história do meu povo pro mundo inteiro, sabe? Porque quando o meu povo começar a lutar, todo mundo vai saber, olha, o povo Krenak tá lutando. E eu sei a história daquele povo. E eu sei o porquê que eles estão ali em cima daquela linha lutando, eu sei o porquê que eles estão ali exigindo o direito deles, porque eu já participei de um trabalho onde falava sobre a história daquele povo. Eu sei quem é aquele povo. Então, meu objetivo é esse, é levar a história do meu povo pro mundo inteiro. Então, aonde eu estiver me chamando e as pessoas tiverem como me levar, eu vou. E eu estarei presente falando dos meus antepassados, falando da minha história, falando da minha terra, falando da luta, não só do meu povo, mas de outros povos também. Né? E eu acho que ser liderança é você ter uma visão de um caminho positivo. Porque muita gente confunde a palavra liderança. Então, muita gente fala, eu sou lido porque eu tenho poder. Não, eu não tenho poder nenhum. Quem tem poder é guiar, quem tem poder é os maretos. Né? sabe? Então, ser líder de um povo não quer dizer que você tem que ter poder sobre ele, não. Ser liderança é você fazer trabalhos que realmente são viáveis pra ajudar a comunidade. Ser liderança é você levar conhecimento, a sua história pra outras pessoas também. É você buscar a positividade pro seu povo de uma forma mais verdadeira possível. Isso é ser liderança. e é essa liderança que nós tantos tanto ansiamos no nosso governo, que é uma coisa que nós não temos. Ser liderança é você saber olhar tanto pro povo negro, tanto pro povo indígena, tanto pro povo não indígena de uma forma positiva. Sabe? Sem falar esse merece mais, esse merece menos, esse merece mais, esse merece menos. Não, não há isso. Ser liderança é você ver a igualdade entre os povos. Todo mundo morando no mesmo lugar e tendo o mesmo direito de beber uma boa água, respirar um bom ar. É buscar pra que isso tudo aconteça de bom na nossa comunidade e no mundo. Isso é ser liderança, isso é liderar. Que lindo. E Tira, eu queria também entrar um pouco num outro trabalho que você também faz e que é um trabalho tão importante que os povos originários fazem, que a gente tem esse trabalho lindo e que cada vez mais vem sendo divulgado, que é o trabalho de cura, que é o trabalho não só de cura pessoal que é feito, mas também o trabalho de cura que a gente acaba emanando, vai curar, vamos curar esse país, vamos curar essa sociedade, mas que é um trabalho às vezes pequeno, às vezes grande, às vezes em uma pessoa e às vezes em nós mesmos. Eu queria que você contasse pra gente um pouco como se dá o seu trabalho de cura. Então, eu acredito que muito processo de cura vem através do canto. A gente canta, a gente se cura. A gente toca uma flauta, a gente se cura. A gente acende uma fogueira, canta ao redor da fogueira, a gente se cura. Então, tem muitos elementos dentro da natureza que às vezes as pessoas não dão valor, mas aqueles elementos eles trazem a cura. Eles te remetem ao dom de curar. Eles conseguem trazer de dentro de você aquilo que está mais escondido, aquilo que você às vezes tem medo de liberar, que é o dom da cura. E não existe um ser mais poderoso pra isso do que a mulher. A mulher, ela é magnífica, porque tudo que ela toca tem um saber, tem um sentimento, tem uma luta, sabe? Nós sabemos curar. Independente de ser curandeiro ou pajé ou não, nós temos esse dom, porque o grande mestre deu isso a nós. Ele deu, mas só que muitas pessoas não sabem lidar com isso. Leva isso pra um caminho mais louco, caminho ruim. Então, a terra, ela tem o poder de curar. Se você está doente, você passa uma terra no pé, sente a terra no pé, ela cura. isso basta a intenção. Você tem que ter a intenção de buscar a cura. Tem que bater no peito e falar, eu posso me curar através da força da natureza. Sabe? É ter isso com a gente, é ter isso com você. Sabe? E um dos trabalhos que a gente faz de dentro do Instituto é maravilhoso que vai responder essa pergunta sua. eu trabalho junto com a Marcela, Reinaldo, Pedro, João, a Babi, com a galerinha que a gente leva a história do povo Krenak pra dentro do centro sócio-educativo São Francisco de Assis em Governador Valadares, onde ficam menores em conflito com a lei. Então, esses meninos lá não têm muito contato com todo mundo, né? E é muito difícil, é uma relação muito complicada com o mundo lá fora. Então, às vezes, muitos ficam doentes, bravos, arredios. Então, a gente leva todo um processo de terapia tradicional que a gente fala, né? Terapia ancestral, terapia tradicional. Eita! Eita! Que agora vai no finalzinho essa internet vai ter que ajudar. Vamos esperar aqui um pouquinho vamos ver se volta ou se ela vai cair e volta. Essa terapia é tão importante a gente estar falando sobre essa cura, gente, no momento que a gente está vivendo mundialmente. É exatamente se conectar cada vez mais com... Aí, ela caiu, mas já volta. Se conectar cada vez mais com a natureza, com os saberes da natureza, com a terra que está ao pé, com a água, né? A gente tem tanta oferta que a mãe natureza nos dá de presente, de cura. É conectar e saber que está tudo muito mais próximo do que a gente pensa, do que a gente precisa muito menos daquilo que vem de um sistema pré-estabelecido, vem do industrial, que a gente pode ir para o menos, é mais. Resistir é preciso ainda por cima, até na internet, é preciso resistir, né? Não, Douglas. Mas é preciso resistir mesmo, é muito importante. A gente está num momento de resistência, resistência humana, sabe? que potente, eu sabia que isso é incrível, esse encontro. Que feliz, estou muito feliz, estou muito grata, com o coração cheio de amor aqui, de estar recebendo a Shirley aqui, podendo trocar com vocês um pouco, esses conhecimentos todos que ela traz para a gente, que vocês podem se aprofundar ainda mais, eu vou pôr depois o link para vocês, mas, se aprofundar e ir atrás aqui do Instituto Shirley Krenak, se vocês procurarem no Google, vocês encontram. Pronto, voltemos. Entendo aí? Sim, sim, sim. Está me ouvindo? Estou. É assim mesmo, porque o sistema é da luta, é a luta que... O Douglas falou é resistência total, é resistência. Aqui é resistência total aqui, não pode desanimar na live não, a live ela tem que ser assim, vai, volta, gente, não desanima não, é debaixo de sol, é debaixo da sombra, é debaixo da chuva, a live vai acontecer, falta quebrar. Ai, pronto. Galerinha aí que está aí mandando recado, beijo para todo mundo e segura a onda aí, não deixa a peteca cair não, que aí é assim mesmo, a internet vai e volta. Então, você estava falando do trabalho de cura. Então, é o que eu falei, que a gente faz um trabalho dentro do centro sócio-educativo, com os menores em conflito da lei, e lá a gente leva todo um processo de cura através das plantas medicinais, para que eles possam ter o contato com essa planta, para ter o contato com o momento naquele instante do que é realmente buscar a cura, sabe? Porque quando eu vou para dentro desses trabalhos, eu não estou interessada em saber o que eles fizeram e o porquê que eles estão ali. O meu interesse é de fazer todo um trabalho que não foi feito, sabe? pelo fato de uma educação não tão boa. Então, ali a gente procura levar para eles o sentido de pedir perdão para eles mesmo, sabe? Para poder ter o entendimento de recomeçar de novo. Porque todo mundo tem direito de recomeçar, né? Eu acho que as pessoas e lá eles precisam muito desse acolhimento. Então, levamos mão, música, flauta para eles, é tudo isso que é levado para eles. Banho de argila, perfume de plantas que é passada neles, sabe? Então, conversa com eles, a história do povo Krenak, porque eu acredito no seguinte, o que a minha história pode levar para aqueles meninos para que eles possam entender o que é buscar respeito e ser respeitado? Sabe? E isso tem feito uma diferença muito grande lá, tanto para os meninos quanto para todos os profissionais que lá trabalham. Que os profissionais também passam pelo trabalho, né? Do trabalho de terapia ancestral. Então, a terapia ancestral envolve a história de um povo, falar sobre a história, cantar, tocar flauta, porque tem muitas pessoas que lá, quando eu toco flauta para eles, é como se eles estivessem em um outro mundo, sabe? E quando eu vou, eu escuto, eles me chamam lá de mãe índia. Oi, caramba! Ô mãe índia! Você está falando, Shirley, a minha amiga que está aqui, a gente trabalhou na Fundação Casa, né? Eu trabalhei na Fundação Casa e a Bela também, então, ela está falando, seu coração está enchendo de amor, porque eu sei o quanto, eu sei o quanto que é importante para esses meninos receberem amor, assim, eu fico feliz de você estar falando isso, porque para a gente que conhece realmente esses meninos de perto, a gente sabe como é importante, então, mãe índia, obrigada por abraçar essa causa também, porque para a gente é muito importante isso. Então, e nós estamos criando todo um trabalho, sabe? E a verdadeira política pública está sendo feita, porque os meninos lá são esquecidos, então, uma política pública para eles lá dentro não é feita, sabe? não é feita, os funcionários estão lá lutando para seguir todo um processo que tem que ser seguido, né? De regras, mas tem muito mais coisas que a própria sociedade pode fazer, todo mundo que é uma sociedade sem perigo, sem crime, sem roubo, mas também ninguém quer trabalhar para poder sanar esse problema, né? Então, não custa nada, sabe? Para mim, não me custou nada ir lá pela primeira vez fazer uma visita e vê-los e ver a necessidade que eles têm. Então, hoje, lá dentro, eu sou muito bem-vinda e eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com eles, sabe? Eu tenho todo um processo didático, é um processo didático, porque tudo que eles aprendem são aulas de duas horas que eu tenho com eles e aí deixo um caderno e eles escrevem para mim o que eles quiserem, sabe? E tudo é trabalhado de acordo com o que eles mostram de sentimento para mim, entendeu? Agora, eu estou sentindo muita falta, porque eu não posso ir lá ver eles, por causa dessa questão da pandemia, mas o acolhimento que eu tenho por eles, não só eu, como os meus parentes, como a história do meu povo, como os meus ancestrais têm, é muito grande, porque é um trabalho que realmente está dando fruto e é através de lá de dentro que a gente consegue fazer uma política pública do lado de fora. Exatamente. Shirley, a gente está no nosso último minuto aqui, um minuto e meio a gente tem, eu só tenho assim a te agradecer imensamente por ter vindo aqui, a contribuir um pouco com a tua energia, a trazer para o mundo mais cura, a levar a palavra da tua comunidade ainda mais longe, eu não tenho palavras para agradecer e o quanto o meu coração está feliz de fechar esse festival contigo, muito obrigada. Eu estou feliz e ererré, e como diz meu irmão Douglas aqui, devemos lutar sempre por uma terra sem males. Ererré, que vai existir, vai existir uma terra sem males, vai existir uma terra sem tristeza, vai, e essa luta está em nossas mãos, nós podemos trazer essa terra sem males, nós podemos fazer com que isso aconteça, então eu espero que muitas pessoas que participaram desse trabalho levem a fala para todos os outros, para todas as outras pessoas, ererré sempre, como diz o meu povo, ererré para toda a eternidade, tá? E vamos encerrar cantando, né? Vamos fazer um canto aí para vibrar essa energia positiva que nós trouxemos para essa sexta-feira, sexta-feira de luz. Tem muito segundo! Vamos lá! O ato, minha, ererré, 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 o tempo do festival inspira foi um pouquinho no Instagram, mas eu finalizo aqui porque não deu tempo, com um canto maravilhoso desse lindo festival que vai inspirar outras mulheres maravilhosas a escutarem o chamado da Mãe Terra e assim juntas vamos levar uma luz divina para todos os cantos desse mundo e sanando todas as doenças, curando todas as pessoas que precisam ser curadas e trazendo a paz para uma terra maravilhosa que é a nossa e que possamos lutar sempre por uma terra sem males ererré, 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 Música Música